Fala galera, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como resolver o problema do aplicativo da OLX que às vezes não está abrindo, não está carregando, não está funcionando ali você não consegue ver os anúncios, então eu vou mostrar passo a passo algumas dicas que vão te ajudar a resolver esse problema, então vamos lá? Primeiramente pessoal, eu recomendo que vocês abram as configurações do seu celular então faça isso, e aqui nas configurações você vai descer e procurar pela opção de ajuste de data e hora, então localize aí no meu caso vai estar em configurações adicionais e agora eu tenho a opção data e hora, eu vou selecionar e aqui pessoal, eu recomendo que vocês verifiquem se a data e a hora está correta porque tem aplicativos e serviços que você não vai conseguir abrir se a data e a hora estiver errada, vai dar um problema de segurança lá então você não vai conseguir então no meu caso está aqui definir hora automaticamente e você pode estar desativando e definindo a data e definindo o horário aí de forma manual para o correto então pessoal, faça isso porque às vezes é somente esse o erro e acaba resolvendo de maneira simples e fácil pessoal, se ainda não der certo não se preocupe, eu tenho mais uma dica para você vou voltar aqui nas configurações ainda então voltando aqui nas configurações eu recomendo que vocês procurem a opção de todos os aplicativos gerenciar aplicativos no meu caso vai estar somente apps então eu vou selecionar apps e agora eu vou selecionar a opção de gerenciar apps beleza? e ele vai carregar aqui pessoal todos os aplicativos que eu tenho instalados aqui no meu celular e você vai procurar entre eles o aplicativo da OLX caso você não consiga encontrar você pode selecionar a barra de pesquisa ali em cima eu vou digitar OLX que já vai localizar o aplicativo vou selecionar ele e agora pessoal eu vou recomendar que vocês limpem os dados do aplicativo ali embaixo nós temos a opção limpar dados porém fique ciente que depois que você limpar os dados você vai ter que inserir ali a sua conta o seu e-mail para poder fazer login novamente na OLX porém às vezes é somente assim que vai resolver então eu vou selecionar limpar dados limpar todos os dados eu vou selecionar ok e beleza você pode tentar abrir agora o aplicativo que na maioria dos casos vai funcionar vai resolver e ele vai voltar a funcionar corretamente então pessoal outra dica para vocês é verificar se o aplicativo está atualizado então você pode abrir a Play Store então beleza abrir a Play Store você pode vir aqui na barra de pesquisa digitar OLX para a gente encontrar o aplicativo beleza ele está aqui o aplicativo que a gente tem instalado e se houver atualização vai aparecer a opção aqui para você atualizar eu recomendo que vocês façam isso porque às vezes somente um problema de atualização que está impedindo que ele funcione corretamente então pessoal se ainda não der certo eu tenho uma última dica e essa última dica é relacionada à internet então a gente vai voltar aqui nas configurações novamente beleza voltei e agora você vai selecionar a opção de Wi-Fi beleza aqui vai mostrar a rede Wi-Fi que você está conectado e agora o que você vai fazer note que do lado do nome da rede tem uma setinha ou uma engrenagem para você modificar a rede configurar ela então eu vou selecionar a setinha no meu caso se for no seu caso talvez a engrenagem selecione e beleza vai chegar nessa tela eu vou descer e aqui embaixo nós temos configuração do IP note que está DHCP vou selecionar e agora eu vou mudar para estático beleza vai aparecer outros números de IP aqui e note que aqui embaixo nós temos DNS1 e DNS2 nós temos esses dois campos você vai apagar o valor que tem aqui e agora a gente vai configurar o DNS da Cloudflare que é o DNS rápido, seguro um dos maiores do mundo que pode resolver esse problema aí de não estar carregando nada você não consegue acessar aí a sua OLX então pessoal anote o endereço de IP que eu vou mostrar para vocês que é o DNS da Cloudflare que é 1.1.1.1.1 então beleza anote aí, configure e agora o segundo endereço é esse daqui que é parecido com o primeiro que é 1.0.0.1 então beleza configure e agora eu vou aplicar as configurações ali no canto superior direito beleza e agora nossa rede está configurada com DNS da Cloudflare beleza pessoal pode resolver o problema aí esse aplicativo da OLX pode funcionar perfeitamente então pessoal esse foi o vídeo espero que ele tenha te ajudado se inscreva no canal deixe o seu like e um grande abraço valeu